Com a criação do Instituto Cirurgia Robótica e Ciências Médicas, a Fundação Educacional Lucas Machado está trazendo para Minas o maior avanço na ciência e tecnologia no campo da cirurgia em Minas Gerais. Vai trazer, evidentemente, contribuições tanto para o ensino de graduação quanto para a pós-graduação e, naturalmente, para a formação de profissionais e para o atendimento de qualidade aos pacientes. Legenda Adriana Zanotto